Eu quero hoje meditar com você sobre maturidade. Tem um texto da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo de número 32 e no verso de número 11, que diz assim Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre seus filhos, estende as suas asas, Toma-os e leva-os sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Estas são palavras de Moisés, comparando a forma como Deus guiou o seu povo enquanto eles estavam no deserto, como a águia guia os seus filhotes. A Bíblia é cheia de comparações entre as coisas naturais, para que você possa compreender as coisas espirituais. E quando Moisés faz essa comparação de que uma águia, ela vem no seu ninho, põe suas asas, toma os seus filhotes e ela os leva sobre suas asas, Moisés está falando de um processo chamado de maturidade. A águia tem uma forma peculiar de ensinar seus filhos a voar, ela chega no seu ninho no período certo, ela toma os seus filhos nas asas e depois ela sacode as suas asas de forma que eles caiam. No desespero, alguns deles batem fortemente as asas e aprendem a voar, outros não. Devido a sua inabilidade, alguns acabam caindo e então a águia faz um voo rasante, toma-os nas suas asas novamente e os leva para o ninho. No outro dia, aquele filhote precisa se preparar, porque em qualquer momento a sua mamãe águia pode pegá-lo novamente e o levar para um voo panorâmico, mas nem tão panorâmico assim. Por que a águia faz isso? Você não vai dizer a águia é maldosa, como ela pode fazer isso com seus filhotes? É porque é assim que eles aprendem a voar. O povo de Israel, eles também foram tratados desta forma, pelo próprio Deus. Você sabia que Deus, enquanto o povo andava no deserto, Deus deu para eles algumas regalias? Sim, eles estavam no ninho de Deus, fofinho, ganhavam comida na boca. É, maná, a Bíblia diz que todos os dias chovia do céu aquela comida como se fosse um orvalho pela manhã e eles se alimentavam daquilo com muito prazer. A Bíblia também diz que os sapatos deles nunca gastavam, passavam de pai para filho, para neto e nunca se acabavam. A Bíblia também diz que eles recebiam uma direção e uma proteção do próprio Deus. Durante o dia, havia uma nuvem que tampava o sol, que amenizava a força do sol, para que eles não fossem castigados pelo sol enquanto caminhavam no deserto. Aquela nuvem também dava direção para que eles pudessem caminhar e saber para onde eles iriam. À noite, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo, para que pudesse aquecê-los no frio da noite do deserto e eles pudessem ficar tranquilos. E por fim, Deus também os protegeu dos seus inimigos. A Bíblia diz que eles não precisavam lutar. Deus, na verdade, desviou o caminho deles de passar por onde os inimigos estavam, para que eles não precisassem lutar. Tudo isso terminou quando eles foram atravessar o Rio Jordão, para entrar definitivamente na Terra Prometida. A Bíblia diz que quando eles entram na Terra Prometida, não há mais maná. Por quê? Porque agora eles têm que plantar. A Bíblia diz que quando eles entram na Terra Prometida, eles precisam se organizar em exército. Por quê? Porque agora eles terão que lutar. E a Bíblia também nos dá a mostra de que a partir dali, as roupas deles já não eram mais conservadas. Por quê? Porque nós vemos o caso de Acã querendo pegar uma roupa. É bem provável que agora eles precisavam fazer as suas próprias roupas. O povo de Israel agora está num novo processo. É o processo de maturidade. Sabe, gente, quando a gente começa a fé cristã, Deus fala com a gente até por genealogia na Bíblia. Qualquer coisa é profecia, qualquer coisa é uma mensagem para nós. Na época de maturidade, parece que Deus não fala. Onde está Deus? Ora, Ele ainda está ali. Mas Ele quer que você aprenda a voz dEle de forma diferente. No começo da fé cristã, há batalhas que você nem percebe e o Senhor vence imediatamente por você. Mas Efésios 6 nos diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. Isso é, você tem que lutar. A maturidade é isso, é você começar a encarar algumas batalhas. Não pense que esse processo de maturidade é rejeição do Senhor. O Senhor sabe até onde você suporta. E se Ele perceber que você está caindo como a águia faz com seus filhotes, Ele também fará por você. Como dizia Lutero, eu não sei por quantos caminhos o Senhor vai me guiar, mas eu conheço bem o meu guia. Talvez você não saiba quais são os processos que Deus vai usar para que você venha atingir a maturidade. Quais são as coisas que vão precisar ser tiradas da sua vida ou acrescentadas. O importante é você saber que assim como a águia jamais deixaria o seu filho morrer no aprendizado de voar, Deus também jamais te deixará morrer nesse processo de maturidade. Que Deus te abençoe.